Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, olha só, passar duas dicas hoje pra vocês, dicas avançadas, galera. Dica muito importante pra você conseguir muito loot, galera. Enfim, pra você conseguir os melhores loot. Galera, como eu falo pra vocês, pra mim, galera, a Bill é o melhor lugar que tem pra fazer cartão, tá bom? Bom galera, como vocês sabem, eu tenho a conta principal e também tenho a conta do computador, né galera? A conta do PSUE é a que eu jogo aí no meu loador. Um é a conta com nome alfa e a outra é a do conto russo, né galera? Que a conta do russo é essa daqui. Bom galera, então eu uso a conta do alfa, né galera, do emulador, pra ficar jogando aí no servidor normal. E galera, no início do servidor, olha só, assim que eu consigo um cartão roxo, galera, eu corro aqui na Bill, faço o cartão roxo e fico travado aqui dentro, galera. Olha só, eu vim com as duas contas aqui, galera. Uma conta eu levei o luxo que tava aqui dentro e a outra conta, galera, eu deixei aqui escondido, olha só. Você já deve tá imaginando, né Ben? Então galera, olha só, toda vez que nasceu um cartão aqui, ó, começou a respawnar os cartões e adivinha quem que vai pegar toda vez. É, o loot aqui da Bill, galera, ninguém mais vai pegar além de mim. Por quê, galera? Toda vez que começar a aparecer as caixas, eu venho aqui correndo e pego. Eu sei que você deve tá pensando, tá, mas alfa, alguém vai vir aqui dentro, vai fazer o cartão e vai te matar. Não, galera, sabe por quê? Porque ali na porta tem uma janelinha onde você olha pra ver se tem caixa ou não. Beleza? Se não tiver caixa, o cara não vai engaçar o cartão dele à toa, galera, porque ele sabe que não tem caixa. Ou seja, se você começou a aparecer as primeiras caixas, você já pega, tá bom? Bom, galera, aqui também a segunda dica muito importante é você ter aquele escravo de farm, né Ben? Quem que não gosta, galera? Quem que não ia gostar aí de ter aquele escravo de farm insano, né Ben? Olha só, como é que... Alfa, como é que você farma tanta madeira, alfa? Galera, eu não farmo madeira. Eu coloco meu escravo pra poder farmar. Olha só, o Platina tem um escravo, Ben. Olha só, galera, você acha um boost desse daqui, ó. Esses boost, galera, que fica farmando de 12 no mapa, você fica só correndo atrás dele e pegando a madeira que ele farma, Ben. Olha só o tanto que é legal, galera, é muito top mesmo, tá bom? Depois, no final, quando você estiver cansado, não tiver mais aonde colocar madeira na mochila, você simplesmente coloca o gabinete pra fabricar e continua pegando. Galera, você fica o servidor inteiro aí só pegando madeira, muita madeira, galera, muito farming mesmo. E depois, quando você quiser, você mata ele, pega a 12 dele e vai guardar na sua base, tá bom? Você não vai gastar munição pra poder farmar madeira, você não vai gastar a sua arma pra poder farmar madeira, tá bom? Então, galera, você não precisa nem comprar aquele sponsor, né, galera, que é aquele... É... Aquele negócio lá, galera, que eu esqueci o nome agora, acho que é sponsor mesmo, que você consegue lá deixar o personagem ficar farmando sozinho, né, galera? E aqui você não precisa gastar dinheiro com o jogo, olha só. Agora que eu já vou ir pra base, eu fiquei aqui só pra mostrar pra vocês, né, galera? E você só tem que ficar cuidando, galera. É bom você ter sempre uma arma também aí, uma fama, uma usa, enfim. Porque alguém também vai vir atrás aí desse boost quando estiver farmando, tá bom? Porque ele dropa o lootzinho aí quando você mata, beleza? Bom, galera, olha só, acabei de entrar no servidor aqui também, galera. Esqueci o nome do servidor que eu entrei ontem, galera. Olha só, eu tinha acabado de entrar no servidor, galera. Um máximo... Eu tinha feito um quadradinho, galera. Na hora que eu fiz o quadradinho, coloquei o gabinete, tava fazendo aquelas missãozinhas que você coloca o gabinete, coloca a cama. Bom, enfim, galera, olha só. Eu acabei de entrar no servidor. Quando eu terminei de colocar o gabinete fazendo a missãozinha lá pra pegar a vida, essa, galera, caiu um drop aqui em Harbour, bem. É isso mesmo. Olha só, aparentemente já pegaram drop aqui, mas eu vi os caras se matando, galera. E olha só, pelo que eu vi no chat ali, galera, os caras estavam se xingando. Então é bem provável, os caras estavam se enganando no jogo, né? Então é bem provável que tenha morrido todo mundo aqui, galera. Então vamos ver se a gente consegue alguma arma, alguma coisa aqui, né, galera? Se a gente conseguir, como a gente mora aqui perto, pra você colocar a cama, galera, você tem que colocar a cama longe daqui, né, tropa? Olha lá, olha o cara correndo ali, tropa. Olha o cara andando de quatro ali. Platina, tá de quatro aí, Platinovski. Ah, só tem máscara, não tem loot, tropa. Bom, pelo menos máscara nós já tem. Ah, não, tem outro de loot aqui fora. Boa, é SMG, tropa, é SMG? Ai, meu Deus, só tem cara chegando aqui já, meu Deus, não deu tempo que pegar a roupa. Recarrega, recarrega, rápido, alfa, rápido, alfa. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus, alfa do céu, ficou com um de vida, tropa. Um de vida, bem. Meu Deus do céu, qual é a chance de você ficar com um de vida, tropa? Olha só. Nossa, capacete de ferro já, tropa. Já estamos de uso. Estamos de uso e SMG, bem. Acabamos de entrar no servidor, tropa. Muito insano, olha só. Um de vida, agora já estamos com mais. Boa. Quase 300 munição aí. Lembrando que tem o loot do outro ali também, galera Que tava gatinhando ali de quatro ali atrás do container, né? Do outro container, né? A gente vai correr lá Tenta pegar o loot dele, provavelmente vai cair dentro da água pra poder esconder o loot Mas a gente tem que tentar pegar antes que o outro chegue, galera Como eu falei pra vocês, a cama não dá pra você chegar aqui perto Não dá pra você colocar aqui perto A minha base é muito perto daqui Beleza? Ah, full osso agora Acho que full osso eu não vou nem pegar Não, eu vou pegar pra não deixar os osso pegarem, pegar a massa, né, galera? Ó, opa! Já tem a bota de ferro também, galera Então nós já temos a bota de ferro, capacete de ferro Use e SMG, tropa Cadê o loot do outro? Tá aqui embaixo, quer ver? Ó lá, falei, tá aqui embaixo Vamos tentar pegar rápido aqui, galera Porque se o cara voltar aqui, é capaz dele matar o alfotrano da água aqui ainda, né? Nossa, galera, ó, é o loot do drop, tropa É o loot do drop Veio o silenciador Então é isso, galera, pegamos o drop, pegamos a usa E pegamos o SMG, capacete de ferro E bota de ferro, tropa E já começamos o servidor aí insano, bem Outra dica pra vocês também, galera Quando caiu um drop, não vai direto, né, bem? Como eu falei pra vocês, sempre fica ali escondido E se caso você não tenha loot, não tenha nada Galera, é só você ficar escondidinho ali Esperando que sempre vai morrer alguém, galera Sempre vai morrer alguém É, por exemplo, galera, o cara mata um E assim que ele vai pegar o loot, já chega outro Então não dá tempo de ele pegar o loot Então ele vai querer correr pra se esconder E o outro cara que tá vindo pra ruxar nele Vai ruxar nele, vai esquecer de pegar o loot E é a hora de você ir lá correndo Ó, o cara chegou Ó, o planador Ele tá procurando loot lá, galera Aquilo lá é outro cara Sabe que ele tá pelado? Ah, não tem mira Eu achei que era uma mira Eu acho que é uma boca de arma que tem aqui Ó, ele tá correndo pra lá, galera Ele não tá vindo pro loot digitizar Ele já foi direto ali Então ali tem loot Vamos lá buscar, vamos buscar Morreu mais alguém aqui, hein Será que dá tempo de subir? Ah, mas não dá tempo, socorro Pula, passou Liberada, liberada, liberada Liberada, liberada Liberada, liberada Nem morreu com a bosta Platina Respeita a minha história, Platinova Que arma que tem aqui, será? Ah, SMG Por isso que eu matei ele tão rápido Por isso que eu falava pra vocês, galera A usa, ela atira muito rápido Tropa Ó, tem cartão aqui Será que tem cartão azul, roxo? Vamos encher a vida aqui de novo, tropa Que pode chegar alguém aqui Em qualquer momento Ó, já temos muita munição Meu Deus do céu Fuosso Fuosso, eu já vou Acho que vou começar a jogar fora já também Acho que é É, acho que é algumas roupas Que eu vou jogar fora, galera Ah, lembrando também, galera Que Eu tava indo fazer Farmando pedra ali, né Pra poder upar o jarvãozinho que eu fiz O quadradinho E vi aquela base, galera De pedra Que eu falei Mostrei pra vocês Já num vídeo anterior Ó, até estil, meu Deus do céu Lute de cartão Provavelmente Não tem mais nada Vou pegar só a máscara ali, galera Que é pra poder não deixar os caras Vim aqui dentro, né Os caras vim aqui dentro Sem massa e nada Chego aqui e pego do luxe, né Achando que tem no luxe ainda Aí se eu pegar do luxe Os caras não tem mais onde pegar, né É aquela base boot, galera De pedra Ela tava pra cair já Eu peguei uma bomba óleo deles aqui Já tem duas lá na base Que eu resgatei da missãozinha E agora eu vou correndo lá Já vou quebrar uma bomba Eu quebro a porta, né E as outras duas Eu quebro o gabinete aí E já trago o luxe pra base também Então a gente já começou O servidor aí, galera Insano, né Bem, o melhor início de servidor, galera Na hora que eu entrei no servidor, galera Eu tava fazendo aquela missãozinha De você construir a casinha lá, né Aquele quadradinho Aí você coloca a porta Coloca o cadeado Aí você ganha o gabinete É... E daí eu fui colocar o gabinete, galera Na hora que eu fui colocar O material dentro do gabinete Caiu o drop, né Bem Beleza, não tem mais ninguém Eu acho que não tem mais ninguém não, tropa Não vou nem olhar no repórter Agora que se eu for olhar no repórter O jogo vai travar E o jogo vai fechar, né Tenta ter liberado Não morreu com a bosta Não morreu com a bosta Respeita a minha história, bem Então é isso aí, galera Ó, minha base aqui do lado Eu vou fazer em frente à harba aqui, né, bem Lembra? Eu comecei o servidor bem atrasado já, galera O servidor já tá com 13 dias, né Como vocês podem ver Ele tá com 327 horas Tava conversando com o Platinowski também Perguntando se eu ia jogar no servidor Eu, na verdade, ainda não tenho certeza absoluta Se eu vou jogar nesse servidor aqui ou não, galera Porque eu já até comentei no chat, né, tropa Como eu falo pra vocês Se eu comento no chat Pode ter certeza que Provavelmente aí eu não vou jogar no servidor, né, tropa Eu tô ali aqui Ou fazendo alguma missão Ou gravando algum vídeo Alguma coisa eu tô fazendo E outra coisa também, galera Como vocês falaram comigo no chat geral, tá Por isso que às vezes eu não respondo, tá E se eu não responder É porque eu vou jogar no chat, galera Ah, aqui também Os Platinowski deixou o carro ali Foi correndo Deixou o carro ali em frente à Harbo Eu já corri lá, né, bem Quebrei a parede Coloquei o carro aqui dentro E já sabe, né, Platinowski Já coloquei o carrinho aqui dentro Quebrei a... Na verdade, quebrei a porta, né E depois a porta ficou sem cadeado Os caras quase que entrou aqui dentro A sorte me que deu tempo De fabricar o cadeado E colocar de volta Então é isso, galera Agora eu vou lá quebrar O gabinete lá da base boot Vamos ver aquele loot que a gente consegue Provavelmente vai ter muita madeira e pedra, né Já dá pra gente Aumentar um pouquinho a base aqui O Platinowski que tava conversando Vai mandar um salve aí pro Blue, né Blueyê Um salve pro Blueyê também Tamo junto Então, galera Como eu tava falando com vocês A maioria das vezes Que vocês mandam mensagem no geral E eu não respondo Não é porque eu não sou humilde, galera Eu não respondo Porque às vezes eu vou jogar no... No... É... Eu vou jogar no servidor, tá bom Então se eu comentar Pode ter certeza que eu não vou jogar no servidor, tropa Então manda mensagem no... No privado ali, tá bom Às vezes se você mandar mensagem no geral ali Se eu ver É... Eu vou chamar você no privado Eu vou te responder no privado, tá bom No geral eu não comento A base fica lá na... Entre Harbo e entre o aeroporto, né Galera Como eu falei pra vocês Eu já resgatei tudo da missãozinha Nada Já resgatei a bomba óleo, né Tenho três Então uma eu peguei dos Platinowski lá A outra eu resgatei dessa conta E a outra bomba óleo eu resgatei da outra conta, né Ali, galera Ela fica mais ou menos ali assim, ó Onde eu tinha morrido ali Eu coloquei uma cama lá já Então é isso Eu vou chegando lá Já volto com vocês aqui, beleza? Beleza, galera Chegando aqui, olha só Aqui foi o notizinho Onde eu morri ali, né Troca de liberação Eu nem ia lá no drop, galera Mas aqui eu coloco uma bomba óleo Pra quebrar a porta, ó E as outras duas Pra quebrar o gabinete O gabinete fica ali dentro já Ela é maior, galera Essa base aqui Ela tem uma parte de madeira também Que fica Tem uma árvore que fica dentro dela Aí a parte de madeira Quebra primeiro E depois fica só essa de pedra E depois que quebra de pedra Já era Essas partes ali, galera Onde tá essas portas Você nem precisa quebrar Nem gasta tempo Quebrando isso aí Fazendo gabinete Essas coisas Porque não compensa, galera Não tem nada ali dentro Não tem loot Não tem nada Bom, galera Então é isso O vídeo Lutzinho top, hein Bem Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Platina Fui